Glória a Deus! Hoje é sexta-feira, 30 de agosto. O Senhor coroa esta semana de segunda a sexta, nos provendo mais um dia de vitória e de conquista. E a palavra de hoje é Mateus 25. Nós vamos seguindo a parábola das dez virgens. Hoje entramos no verso 3. As nécias, ao tomarem essas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Essas mulheres, elas iriam ser damas de companhia de um casamento, né? Então você veja, elas aguardavam o chamado do noivo. As nécias não se preocuparam em tomar o azeite para manterem as suas lâmpadas acesas. As prudentes, sim, levaram azeite nas vasilhas. Então, o que nós temos aqui? As prudentes são pessoas que simbolizam quem? Simbolizam aqueles que se preparam para eventuais atrasos de uma determinada situação. Ou seja, na vida com Deus. Aquela pessoa vivendo a vida com Deus e esperando algo de Deus, ela não simplesmente coloca o tempo, ela espera o tempo de Deus, sabendo que o tempo de Deus pertence a ele. Aquela pessoa, ela procura o quê? Se fortalecer espiritualmente, não é? Para continuar na espera. Mas aquele que é indiferente, não se fortalece espiritualmente, não leva o azeite. E aí a sua lâmpada vai se apagar. Amanhã a gente vai continuar essa maravilhosa passagem. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nessa sexta. Senhor, mais uma semana, segunda sexta, chegando ao fim, que o Senhor coroa e com o Teu amor. Obrigado, Senhor, que nós venhamos a sempre procurar agir com prudência. Olhando para Ti, nós manteremos sempre um azeite de reserva. Em nome de Jesus, eu orei. Jesus te ama. Ótima! Sexta noite é reflexão da noite. A paz! Sexta noite é reflexão da noite.